Olá pessoal, Vinícius Fernandes aqui, o Noventista, para mais um vídeo de unboxing. Eu já vou começar a abrir essa caixa que veio de São Paulo. Assis São Paulo. Essa caixa aqui, eu já vou adiantar para vocês que o conteúdo é chique. É coisa de altíssimo nível. Vamos ver o que é. Pronto, já está aberta. Olha só. Carro do Jiban. Olha só. Não é o primeiro que eu recebo. Você não está assistindo um unboxing que você já viu. É porque eu estou recebendo novamente outro carro desse aqui, Lezón. Cheio de isoporzinho aqui. Deixa eu tirar. Ele só tinha que ter uma coisa aqui no topo, como a gente pode ver aqui na caixa. Era para ter um negocinho e está assim, mas está bom. Está com a caixa. Está legal. Carrinho da Glasslite. Jiban Glasslite. Opa, roda. Ah, tem um detalhe da roda aqui, olha. Só esse detalhe aqui da roda. Essa roda está solta. Talvez eu venda só a caixa A caixa separada dele Porque ele não está tão bom E quem quer a caixa é aquele colecionador Que vai pegar o item perfeito Com a caixa Por que o cara vai querer um item com a caixa Que está faltando um negócio em cima E ainda tem o detalhe na roda Talvez eu vou pensar Vender só a caixa para o cara que tem o veículo perfeito Em que é a caixa E venda o veículo separado É uma ideia Olha só, agora outro item Também de banglaslite com caixa Essa caixa aqui não está uma maravilha Vou dar uma ajeitada nessa caixa depois Passar uma fita Olha só o que temos aqui Aqui dentro está o boneco Olha só O Giban Deluxe O série luxo Ele tem um visor original Está trincado o visor Mas é o visor original Se deixar nessa posição Nem parece muito que está trincado Agora em outra posição Já parece trincado Botar uma arminha na mão dele Que eu conheço essa arma Que essa arma aqui Ela é de um boneco da coleção do Rambo Reaper Só que não é a arma dele A glasslite fabricou esse boneco com a mão muito fechada A própria arma original do Giban não entra direito na mão dele Aqui é o veículo Como é que chama? É uma moto que tem três rodas Deu um branco agora Eu sempre falo essa palavra aqui É um triciclo Eu também O triciclo é mais para criança É um É a moto Porque tanto que Na própria caixa está dizendo A moto do policial do futuro Mas a palavra que ele fala me escapou aqui Quando uma moto que tem três rodas Talvez o triciclo não esteja errado Mas vamos lá Olha só Eu falei de Rambo E a coleção do Giban glasslite Não só de Giban De Iraia também Eles pegaram moldes de veículos Da coleção do Rambo E aqui não foi diferente Também pegaram moldes Da moto Savas Só que a moto Savas De você abrir aqui Era cheia de messiozinho Aqui também saiu um canhãozão Daqui de trás Só que eles simplificaram Tiraram tudo isso Mas essa moto está em um nível Bem superior Do que o carrinho Ela está Ótima Nada quebrado Toda inteirinha Vamos continuar Olha só Eu estava falando que eles pegam molde Essa nave do Giban É uma nave da coleção do Rambo Também Está com todos os mísseis Olha que beleza Acho que está completa Excelente Então tem coisa aqui Que veio que não está muito boa Tem coisa que está muito boa As últimas duas aqui Estão muito boas Os dois últimos itens aqui Os veículos Por enquanto Só o boneco Do Giban Que não está tão bom E o carrinho Vamos continuar Tem mais coisa Nesse lote Estou sentindo aqui Nesse jornal Que tem alguma coisa Aê Esse boneco aqui É raro Pena que ele está Com a cara Munchada Mas Vou tentar limpar Essa mancha E melhorar A situação Com certeza Vou melhorar A situação Desse boneco Bonéco Raro Que pegaram Dessa vez O molde De um boneco Dos Galaxy Rangers Glass Glaceletando Como sempre Agora Acho que Essa caixa aqui Tem mais nada Acho que agora foi Sempre bom conferir Tem mais alguma coisinha Olha aqui Olha o que tem aqui Nesse saquinho Não imaginava Que eu ia achar Isso aqui Veio uma pistola Grande dos Power Rangers Como é que eu ia Imaginar Que isso ia estar Aqui Acho que veio Até assim Sem querer Acho que veio Até sem querer Isso Não tem nada a ver O lote é todo De Bangla E vem uma pistola E vem uma pistola Dos Power Rangers No meio Vou até ver Se aparece Mais alguma coisa Aqui Acho que agora Agora foi Agora foi Vamos ver Mais caixas Aqui Temos mais de duas Vou dando Uma arrumada Aqui Guardar Esse Isopor Aqui Voltando Tudo Para dentro Da caixa Pronto Vocês estão curiosos Para ver O que tem Nas outras Nossa Essa caixa Aqui Está desmanchando Pronto Eu vou Para essa Aqui É uma caixa Que enviou Para a gente Foi a Fabiana Que é a esposa Do Humberto Humberto e Fabiana É o casal Do Rio de Janeiro Que vende Para a gente Lá na Feira Da Praça 15 E Eu compro Bastante Com eles Também Quando não é Pessoalmente Pela internet Eu só compro Lotes Vamos lá Eu compro Lotes Para poder Revender Eu sou Revendedor Eu compro Em Quantidades Maiores Do que um Colecionador Normal Compraria Por exemplo Esse lote Ali Do Jasp Do Jiban Se fosse um Colecionador Ele já teria Alguns itens Provavelmente Ele não ia querer Tudo Mas aí O vendedor Naquele caso Do lote Do jiban Só vendia O lote Aí Tem que ser Um revendedor Para querer Comprar Coisa repetida Tem Coisa ali Que eu já tinha Na verdade Todos ali Eu já tinha Uns eu tenho Mais Outros eu tenho Menos Justamente por isso Que eu estou sempre Comprando o lote Nesse caso Aqui Nessa caixa Aqui Os itens Se eu quisesse Comprar Individuais Comprava Também Mas para poder Comprar Num valor Melhor Para poder Ter um lucro Eu seleciono Vários itens Então vamos lá Vamos ver O que tem Aqui Tem aqui Então Vou tirar Lago Tudo São vários Itens Pronto Então A gente tem Uma arminha Aqui no fundo Ó Essas abas Do fundo Da caixa A gente tem Que dar Uma levantadinha Porque as vezes Se tiver Uma arminha Solta A tendência É ela Ir ali Para baixo Aí você Acabar Erradendo Alguma coisa Então vamos Ver o que tem Aqui Ó A mini Crack Lê Nilson E Junior Baiano Dois Mini Cracks Copa De 98 Coca-Cola Nostalgia Pura Tem uma pistola Que Zillion Ela não funciona Ele já me avisou Só para Coleção Mesmo Não Oi Meu irmão tinha Essa pistola Exatamente Essa Aí galera Voz do além Depois de Um tempão De vídeo Vem uma voz Ele tinha Essa pistola Tinha Essa pistola Mas era Zillion Zillion Era Caramba Nossa A gente brincava Muito Eu tinha um Negócio Vermelho Que saia dela Lazy É Essa aqui é Só para Só para Lembrança Galera Eu não recomendo Vocês comprarem Para assaltar Ninguém É Não Nem engana Chega com uma arma Dessa A pessoa que vai Ser assaltada Vai até pensar Assim Pô Será que eu já estou No futuro Olha a arma É isso aí galera Tem uma esposa Que ri Da tua pior piada Quer dizer Que ela ainda Está te dando Um molho Ó Vamos ver o que tem Nesse Plástico bolho Aqui Bastante plástico bolho Por que? É algo bem Frágil Olha só Bem frágil Ó É uma máscara Do Jaspion Antiga Está novinha Está novinha Ele falou para mim Que ainda tinha O elástico Não sei onde que está Olha Eu vi um Eu vi um pedaço De elástico Solto dentro Podia dar Assim Um pedacinho Aqui 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 Ué Mas é isso aqui? Falou que ainda tinha o elástico Então olha Está aí o elástico Eu acho que eu vou colocar um elástico Novo aqui Isso aqui não vai servir Mas a máscara está Boa Olha só O máscara Máscara Inspirada no Rambo Ele é bem Nostálgico Para mim Que eu tive na infância O meu Essa parte aqui Não era pintada de preto Como esse aqui Era O meu era prata E era original Isso é bootleg Vou ter que repintar Essa parte Do armamento Dele Toda Toda essa parte Vai ter que ser repintada Tirar um pouco De coisa daqui Olha aqui Um boneco Da coleção Do Rambo Glass Elite Anos 80 Triclops Ou Triclop Femen Estrela Anos 80 Está mole Mas Nem sei se precisa Trocar o elástico Deixa eu ver Acho que dá Para ficar em pé Vamos ver É Dá 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 Mas está Não está muito legal Não É bom trocar Esse elástico SOS Comandos Agora só chega SOS Comandos Aqui Da Gulliver Com o cinto O que foi Ela já está Agora É igual Quando chega Max Steel Chega tanto Que Ela fala Não mais Max Steel Agora SOS Comandos SOS Comandos Toda hora Chegaram alguns Personagens Aqui Da Marvel Olha o Duende Macabro Esse é Nostalgia Que eu tive Olha que Nostalgia O meu Ele não Era pintado Atrás Ele era Todo Bege Atrás Esse aqui Apesar De ser Bootleg Ele foi Pintado Atrás Eu estou Até Conferindo Se é Bootleg Foi Pintado Foi Bem Feito Esse aqui Legal Eu falei Do Triclops Agora Tem o Ciclope Tem um Botão Aqui Mas Acho Que Não Está Funcionando Olha Só Ele Aí E mais Um Aqui Tudo Da Turminha Do X Man Aí Mais Um Aí Esses Dois Já Estão Vendidos Interessante Que eu Fui Mostrar Para um Cliente Meu No Whatsapp Que eu Sei Que ele Gosta De Zillion Eu Falei Eu Vou Receber Essa Pistola Só Que eu Mandei A Foto Do Lote Falei Vou Receber A Pistola Para Se Ele Vai Se Interessar Na Pistola Ele Não Se Interessou Na Pistola Viu Esses Dois Bonecos Na Foto Falou Quero Esses Dois Olha Como São As Coisas Então Eu Vou Abrir A última Caixa Deixei Por Último Porque É Uma Coisa Que É Totalmente Assim Diferente Diferente De Tudo Aqui Então Deixei Para o Final Mas Tem A Ver Com Com Migo E Com Algumas Pessoas Que Vão Assiste Ao Vídeo Mas Não Todas É Uma Coisa Bem Diferente Da Amazon Olha só Vamos ver Que Saiu Olha só Galera Um Disco De Vinil Relançamento Do Metallica Aí Ó Master Of Puppets Lacrado Olha aí Relançado No Estilo De Disco Dos Anos Oitenta Mesmo Estilo Eles Não Modernizaram Assim Para Trazer Para Uma Coisa De Agora Ficou Nostálgico Não Tem Nada A Ver Com O Resto Mas Tem A Ver Comigo Eu Gosto De Metal Comprei Mas Não Para Mim Esse Eu Comprei Para Revender Também Assim Como Os Bonecos Eu Gosto De Comprar Coisas Que Eu Gosto Para Revender Eu Revendo Coisas Que Eu Gosto Aqui Olha só Esse Esse Eu Não Tinha Mostrado É Tipo Um Mini Crack Mas Não É Mini Crack Da Coca-Cola Da É Paca Né Tá Esquito Aqui Que É De 97 Mas Não É Mini Crack Da Coca-Cola Interessante Mesmo Estilinho Então É Isso Aí Galera Esse Foi O Unboxing Gostou Dá O Like Comenta Compartilha Se Inscreve No Canal Visite A Loja Do Noventista Na Descrição Para Comprar Itens Como Esses 10% De Desconto Qualquer Item Da Loja Se Falar Direto Comigo Parcelando Ou No Pix Falar Direto Comigo Ou No Noventista No Instagram Então É Isso Valeu Galera Tchau Tchau É Entrando Link Na Descrição E Aí Você Vai Na Parte Da Pesquisa Parque Solamente No Noventista E Pesquise Pelo Que Você Quer